Vamos à Fortaleza, vamos lá. Capital do meu Ceará. O mistério intriga a população de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Depois da poda de uma árvore... Vixe, meu Jesus, apareceu uma imagem que os fiéis acreditam ser de Padre Cícero. Votou aí! Meu Padre votou. Votou. É, meu São Tialian, conta esse milagre, conta isso, conta tudo. É, Siqueirinha, boa noite a você, boa noite a quem está ligado aqui no Alerta Nacional. Alerta Nacional, surgiu esse mistério, Siqueirinha, em Juazeiro do Norte. Cidade tradicional aqui de turismo religioso, né, no Ceará, a 500 quilômetros de Fortaleza. Como é essa história, Siqueirinha? Resolveram podar algumas árvores ali da cidade. E em uma árvore, Siqueira, que fica exatamente em frente à igreja lá, Nossa Senhora da Conceição, que é onde estão os restos mortais do Padre Cícero. Quando foram podar aquela árvore, uma dessas árvores, surgiu, Siqueirinha, no galho, uma silhueta, uma imagem que muitos fiéis acreditam ser a imagem do Padre Cícero. Será, Siqueirinha? Solta aí, diretora, por favor. É o meu Padre Cícero. Grande milagre do Padre Cícero, um recente. O carro de vacas. Eu nunca vi uma coisa dessa, e hoje eu estou vendo. O fim de perto da produção é melhor sair, eu sempre sou rumeira aqui, e vi isso é para tirar a realidade. O mundo está mudando. Parece que é o fim. Deus Jesus, Nosso Senhor, que tenha pena de mim. Estou sofrendo nesse calor. O sol produzindo fogo, o homem ajuda a queimar. Só sei que é o efeito estúdio da pedra de fechada. Mas meu padrinho apareceu. No meio do alvoreiro. Os rumeiros acreditam que ele veio na hora exata para pedir para seu povo. Não toque fogo na mata. E aí, hein, Siqueirinha? Ó, eu conheço o Juazeiro, a cidade tem uma energia lá diferente, bacana, em volta aí de toda a tradição, né? O Padre Cícero. Essa árvore eu não vi pessoalmente, né? Mas o que você acha, hein? Alguns dizem que foi pintado ali, foi pintada a silhueta dele. Outros não acreditam fielmente que surgiu mesmo do nada aquela silhueta do Padre Cícero. E aí fica esse mistério. A árvore virou ponto de visitação, né? Numa cidade que já tem um turismo religioso muito forte. E lembrando, né? Padre Cícero é um santo popular do Nordeste. Uma figura que tem muito respeito aqui pelo povo nordestino. Ele morreu em 1934, aos 90 anos. Padre Cícero, que fundou Juazeiro do Norte, foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte. E ele só virou político, Siqueirinha, porque ele foi excomungado pela Igreja Católica, numa história um pouco mais complexa, que não dá tempo da gente contar. Depois foi perdoado, agora em 2015, muitos anos depois da morte, o padre foi perdoado pela Igreja Católica, recebeu perdão em 2015. E é o santo popular do Nordeste, né? Porque até hoje ele não é reconhecido como santo oficialmente pela Igreja Católica. É isso, hein, Siqueirinha? O que você acha? É a imagem do Padre Cícero ali ou não? Fica aí esse mistério, né? Imagens, Ranieri Salles e apoio técnico do Tufão, Emerson Tchalian, para o Alerta Nacional. Bom fim de semana, Siqueirinha. Para você também, Tchalian. Senhoras e senhores, olha, mexer com a fé do povo é um negócio complicado. Lembra que uma época no Brasil, tem 10 anos mais ou menos, que começou nos vidros que apareciam, nossa senhora, o vidro bastava ter um corte diferente. Eu não vou mexer com a fé do povo. Se eles acreditam que é o Padrinho Cícero do Juazeiro, bom, não faz mal a ninguém, não faz mal a ninguém. O ser humano, ele precisa de algo concreto. Tem a história do creia e verás, e verás para crer. Deixa, não está fazendo mal a ninguém. Natureza, a poda da árvore. Eu olho por um olhar que talvez machuque de outras pessoas que realmente têm fé. Minha mãe era devota do Padrinho Cícero, desde pequeno que eu tinha que ir para o Cícero. Tinha não, eu ia com minha mãe, meu pai, para Juazeiro, sabe? Em cima de um caminhão, pó de arara. Eu lembro, era muito legal, todo mundo cantando de noite. Pense, as vezes tudo cantando aí. 48 horas cantando, eles... Ô, meu Padrinho, meu Padrinho Cícero. Vamos dormir, agora não, a vigia começou agora. Eita, mas era bom demais. Peguem os celulares, peguem os celulares. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Atenção, 500 reais para você agora. 500 reais. 500 reais para você. Que isso? 500 reais. Está preparado? O próximo que fizer isso vai receber energia sozinho. Atenção. Latorre. Elis. Pode liberar. Agora. 500 reais para você. 500 reais. Capturou, ganhou. São três QR codes. Apenas um é verdadeiro. Apenas um. Se você capturar primeiro, você vai levar 500 reais para casa. Mas, se queira, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu mando levar na sua casa. Ah, eu moro em João Pessoa. Eu mando levar na sua casa. Qualquer lugar do Brasil. Pega o celular, vá. Prepare-se, que vai sair já, já. Vai sair. www.redoetvplus.com.br Atenção, energia. 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 Por que você está parado? Bora. Atenção, Brasil. Energia, todo mundo quer ganhar. Quer ganhar. Todo mundo está feliz. Está feliz. Todo mundo quer ganhar. Quer ganhar. Vai sair agora, Brasil. Vai sair agora. Atenção, a torre. Elis. Sinal. Carmen. Fraco, 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 fraco. Franz Wasek, nosso campeão de jornalismo aí. Fraco demais. Lá vai, Energia. Vamos lá. Vamos lá. Bora. 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 Fanfarrão. Bora. Atenção, atenção. Todo mundo quer ganhar. Quer ganhar. Capturou. Olha, o elenco ficou feliz, né?